Queridos amigos e irmãos, estamos sempre refletindo sobre o mesmo texto de Lucas capítulo 8, versículo de 19 a 21. Diz que a mãe de Jesus e seus irmãos foram ter com ele, mas não podiam se aproximar por causa da multidão. Sim, havia como que um obstáculo. Alguém comunicou a Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem te ver. E ele respondeu, minha mãe e meus irmãos são estes, os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Refletimos hoje sobre o fato de Maria e os parentes de Jesus não poder aproximar-se dele por causa da multidão. Sua mãe e seus irmãos não podiam nem encontrar Jesus. Havia um obstáculo. Os familiares de Jesus se aproximam dele, mas não conseguem encontrá-lo. E parece que a causa de tudo isso é a multidão. O motivo pelo qual não conseguem aproximar-se é que entre eles e Jesus está a multidão. Na verdade, esta multidão que está reunida em volta de Jesus não é obstáculo para encontrá-lo. O obstáculo verdadeiro encontra-se nos próprios familiares de Jesus que não querem entender e aceitar a proposta e o projeto dele. E ficam estranhos e distantes dele. Não aceitam seu trabalho, sua missão. Estão fora, não querem fazer parte do seu grupo, da sua nova família. O maior obstáculo para encontrar Jesus, nós sabemos, é o nosso pecado. A multidão, em vez, está com Jesus em volta dele para escutá-lo e seguí-lo. Os parentes de Jesus, para encontrá-lo, devem entrar nesta multidão de discípulos que eles consideram estranhos, mas que na realidade são os verdadeiros parentes de Jesus, porque escutam a sua palavra e lhe obedecem. De que adianta ter o mesmo sangue, pertencer à mesma família carnal de Jesus, se não se comunga seu pensamento e seu projeto? Só o fato de sermos batizados e de nos chamar de cristãos, não nos garante nenhum privilégio e nenhuma certeza de salvação. Os obstáculos que nos impedem de nos aproximar de Jesus são o nosso fechamento diante dos apelos de Deus. O nosso orgulho e a nossa autossuficiência que nos impedem de confiar em Deus. O fato de nos considerarmos justos e salvos pelos nossos merecimentos, esquecendo que a salvação é dom, é graça. Na verdade, o maior obstáculo para encontrar Jesus é o nosso pecado, que é um não a Deus. Negação da sua paternidade, perda da nossa identidade de filhos, quebra da nossa relação de irmãos. Precisamos superar as resistências e a escravidão da mentira que atrasam e impedem a nossa acolhida da palavra da verdade. Pois é muito perigoso, crer de sermos justos, presumir de termos razão, não estarmos dispostos a mudar, trocarmos a verdade com a certeza. Resistindo ao Espírito, não conseguiremos ver aquele que precisamos encontrar, o amor de Deus que doa e perdoa. O maior pecado é não reconhecer que Deus, em Jesus, é graça e perdão, procurando viver da própria justiça e das próprias justificações. Quem faz este pecado pensa de ser justo e não quer ser perdoado de nada. Ficará perdido até quando não se reconhecer pecador. É a cegueira que toma conta do homem, pois não há pior cego do que aquele que pensa, que vê. Superamos os obstáculos quando nos convertemos, quando passamos do nosso pensamento carnal, egoísta, instintivo e passional para o pensamento de Deus. Quando damos uma mudança de direção de 180 graus, quando orientamos decididamente a nossa vida para Deus, seguindo os seus passos. Sem esta conversão radical da mente e do coração, não conseguiremos encontrar Jesus. Mesmo se nos declaramos cristãos católicos e afirmamos que o amamos. Na realidade, nele, estamos ainda amando a nós mesmos, aos nossos projetos, dispostos a segui-lo só quando nos interessa. Este amor, se não se purifica, chama-se egoísmo e é a tentação de adaptar Jesus aos nossos gostos, em lugar de nos conformarmos a Ele e procurarmos sermos como Ele. Esta é a tentação que nos leva a traí-lo pessoalmente e como igreja. Diante de nosso pecado e da nossa incapacidade de sozinho nos livrar dEle, e ao mesmo tempo, conhecedores que o Pai quer, com sua misericórdia, nos livrar por Cristo do nosso pecado, a Ele suplicamos dizendo, livra-nos, Senhor, do nosso pensamento carnal, egoísta, instintivo e passional, que nos fecha em nós mesmos. Livra-nos do orgulho e da autossuficiência que nos leva a desprezar a vós e aos irmãos. Livra-nos do nosso egoísmo e do nosso pecado que nos afastam de vós. Livra-nos das nossas resistências ao vosso amor, que nos deixam na mais dramática cegueira. Livra-nos das mentiras e das ilusões do mundo que levam à morte. Livra-nos do nosso indiferentismo e das nossas distrações que nos impedem de encontrar-vos. Irmãos e irmãs, precisamos nos examinar, tomar consciência dos obstáculos, dos pecados que atrapalham a nossa vida. E nestes dias de festas marianas, quem já não se confessou antes do sírio, se confesse depois do sírio, uma santa confissão. Senhor Jesus, o maior obstáculo que me impede de encontrar-te é o meu egoísmo, raiz de todos os males. Dá-me a graça de desmascarar o meu falso eu, de renegar a mim mesmo e de me livrar do engano que me incita a ser rico, poderoso, orgulhoso. Seguindo o exemplo de Nossa Senhora, tua e Nossa Mãe, que totalmente despojada de si mesma, te acompanhou até a cruz, ajuda-me a renunciar a mim mesmo, a tomar a minha cruz, a ir atrás de ti, contando com teu amor, tua força e tua presença que torna possível o impossível. que nestes dias do sírio tenha a coragem de aproximar-me do sacramento da reconciliação, confessar arrependido os meus pecados e no abraço da tua misericórdia sentir-me livre de todos os obstáculos, pronto e disposto a seguir-te até o fim. Amém. E Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.